O que é um cartunista? O que é um cartunista? Um cartunista. Se você fosse representar um cartunista graficamente, você pode desenhar um cara com um colete, pedindo dinheiro, uma caneta. Eu ouço muito falar assim, o cartunista é o urugu que se alimenta da carniça. É isso, mas não só isso. Os jornais descobriram também que a maneira de pular a censura era o humor. Então, todos os jornais que dianteiam o chargista, foi quando teve o boom do Pasquim, teve o boom do humor. Teve um período de censura prévia, teve um período em que um monte de gente foi presa. Então, o Pasquim foi bom e cortado, o lugar era maureiro. No Brasil estava muito voltado ao humor político, humor de guerrida, de combate e tal. Aí, depois da democratização, começou a abrir esse lance de falar de drogas, sexo, que também eram vítimas de censura. Media legal na época, né? O Geli chegou a vender semifetrales e tal. O Gerardal também media 60 mil. Era uma coisa assim incrível. Vale a pena, né? Para mim na época. Na época do quadro, a gente manteve o animal e, assim, respirando, funcionando por aparelhos. Isso aqui saiu numa época de inflação. Era todo disparado e que o preço era a última coisa que ia ser impresso, né? Nos anos 90, acabou a festa dos quadrinhos em van. E todos fomos para a letraria. Eu não gosto de lavar as artes que me enxeram e não trazem. Assim, essa frescura é ótima. Mas é ótima. É uma espécie de borrada gráfica. Não é arte, né? Não é arte. Não é fácil. Mas é muito divertido.